Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Ancora. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Rangel Cardoso da Silva e o seu livro Morte na Casa do Lago, Quem Matou Roberto. Rangel Cardoso da Silva mora em Minas Gerais, tem 42 anos e é casado. Já o seu livro chamado Morte na Casa do Lago, Quem Matou Roberto, neste e-book tratamos das férias de seis amigos na Casa do Lago. Tudo estava planejado para que aquelas fossem as melhores férias dos últimos anos. Mas um fato inusitado acontece, mudando o rumo e a vida de todos para sempre, inclusive do caseiro e de seu cachorro, Trovão. Um final surpreendente que trata da realidade de muitas pessoas. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Rangel Cardoso da Silva. Abre aspas. Quem matou Roberto? Roberto tinha planos para as férias, reunir os cinco amigos, porém em um local diferente dos anos anteriores. Ao chegarem, foram recepcionados pelo caseiro, Sr. João, militar aposentado, que atuava na área da enfermaria, no batalhão onde trabalhava. E seu fiel escudeiro, um cachorrinho que atendia pelo nome Trovão. Trovão veio em direção aos amigos, com um pedaço de osso na boca. Eles saíram correndo e gritando socorro. Sr. João apareceu e foi em direção a eles e disse-lhes, acalmem-se, isso se trata dos restos mortais de outro cachorro. Ele morreu antes que vocês chegassem para passar as férias aqui. Fecha aspas. O e-book está à venda no site da Amazon. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor que tem outros e-books publicados. Entre eles, Seis Passos para o Sucesso Financeiro, O Ganhador da Mega Sena, Termina Rico ou Pobre? E a versão em inglês de Morte na Casa do Lago. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é arrobaescritor.rangelcardosodasilva e a fanpage é Leitura para Todos Brasil. Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, Seguem aqui os nossos colaboradores. Nossa primeira colaboradora é o IG literário Deia Underline Tá Underline Lendo. Com mais de 10 mil seguidores, Seu livro é divulgado através de update de leitura nos stories, Resenhas, 5 motivos para ler, Avaliação na Amazon e no Scoob. Siga no Instagram. Nossa segunda colaboradora é a produtora de book trailer, Daniela Castro. Seu livro é divulgado no YouTube, Dani Castro, E no canal COS TV, Livros e Séries. Siga pelo Instagram Ou acesse o site Daniela Castro, Autora. E não se esqueçam, O podcast agora Tem novo canal no YouTube. Se inscreva E acompanhe diariamente Os episódios que vão ao ar. Eu sou Monique Machado E esse foi do livro Não Me Livro.